Olá pessoal, estamos andando um Nissan Sentra, um carro japonês que é produzido desde 1982. Esse veículo utiliza o nome de Sentra aqui no Brasil, lá no Japão ele é conhecido como Nissan Silphi. O veículo que estamos andando hoje é a versão top de linha SL. Esse carro conta com motor 2.0 de 140 CVs. Além de computador de bordo, piloto automático, controle de som no volante, ele tem teto solar, rodas de liga leve e um excelente espaço interno. Comprou seu carro e precisa fazer a transferência para o seu nome? O Willian Despachante resolve tudo para você. Não passe trabalho nem tenha dores de cabeça. Pagamento é até 12 vezes no cartão de crédito. Nosso endereço fica na rua Ascindinho, Inácio Dias, 456. Nosso telefone de contato é 995709326. O Willian Despachante resolve tudo para você. Essa versão conta ainda com ar condicionado digital, sistema multimídia e partida sem chave. Este veículo e vários outros carros você encontra na Survel Veículos. Confira agora as promoções da Comercial Auto Peças. Comercial Auto Peças, confira a promoção da semana. Puxador de reboque a partir de R$ 169,00 à vista. Confira o valor para o seu veículo e junto à instalação. Comercial Auto Peças, na Avenida Olavo Moraes, 1365, em Camacuã. Antes de pegar a estrada, passe no posto de molas Laguna. As margens da BR-116, os melhores profissionais com equipamentos de primeira linha, garantem uma viagem segura e confortável. Se precisar, chame nosso auto-socorro pelos telefones 519-8615-1045 ou 98035-5652. Posto de molas Laguna. Segurança e conforto nas suas viagens. Se inscreva no canal.